E agora, como você tá vendo, nós vamos falar do assunto que movimentou as redes durante o dia. Pelo que nós checamos, ainda continua a situação de se colher os depoimentos no 49º Distrito Policial. Produção aqui, a Lara Schultz acabou de checar neste instante com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Não tem informação de detalhes, mas a informação é de que não houve a soltura de Guilherme Boulos até o momento. Eles não têm nenhuma informação com mais detalhes, mas a gente já tinha dito aqui a vocês, já tinha anunciado, que nós conseguimos um videozinho do momento em que Guilherme Boulos foi preso. Um monte de gente tá pedindo aqui nas redes sociais. Por que vocês querem ver? A gente deve pôr esse vídeo, Brasil? É de utilidade pública? Será que eu devo pôr? Vamos pôr o vídeo, então. Vamos ver. Já que vocês querem ver, vamos pôr. Vamos lá. Bom, essa legenda não foi colocada pela gente. Esse vídeo foi postado na página Jornalistas Livres, foi produzido por eles, foi feito na Zona Leste de São Paulo, numa ocupação onde estava Marcos Boulos no dia de hoje. Como vocês podem ver, a prisão não foi feita oficialmente no carro do Batalhão de Choque, que ela foi feita no carro do 38º Batalhão, que é o Batalhão de Área da Polícia Militar, ali em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. E você que leu o Antagonista, no site do Antagonista tem o documento, Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. A decisão que devolve aos donos o terreno que foi invadido pelo MTST. Esse documento aqui, eu estou colocando o post para você dar uma olhada, para você saber qual post que é na hora de ler, mas os antagonistas conseguiram o documento em si. Está ali para você dar uma olhada, você que gosta de fuçar documentos, para você ver. E sei que você tem saudade dela, tem gente que não gosta de confessar, mas eu sei que você, Coxinha, morre de saudade.